Olá pessoal, professora Maísa com vocês para a gente falar de língua portuguesa e estudar gêneros textuais, não é isso? Quero dar um recado para você inicial, você já está acostumado com esse recado, mas eu tenho que reforçar para você. Você precisa fazer ali o seu registro de presença no Google Class, quem está assistindo em casa, na TV e vai entregar atividade na escola, precisa pegar material, colocar no caderno, preencher tudo bonitinho, eu recebi algumas coisas na semana passada e eu vi que alguns alunos entregaram coisas a lápis, material escrito a lápis. Se é um documento, vamos fazer a caneta nono ano, não é verdade? Fazer a caneta com uma letra bem bacana, de repente não cabe ali no espaço que foi deixado, você pode pegar uma folha do seu caderno, você pode grampear e colocar as respostas, colocar o nome, a identificação, a série e o número. Por quê? Porque isso é documento, você vai ser avaliado com este material, então toma bastante cuidado, tá certo? O que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver o conteúdo da aula de hoje, gênero, notícia e regência nominal. A gente vai fazer um flashback, um remember aí, desse gênero que a gente já tem trabalhado, né? Por quê? Porque é sempre algo a mais para a gente pensar, aprender sobre os gêneros textuais. E a gente vai focar na regência nominal, que é um conteúdo importante na nossa série, tá bom? Vamos lá? Eu retomo com você o texto, aquele texto que a gente viu em uma aula anterior, que é um texto sobre os usos, os usos dos smartphones, dos aparelhos digitais que os adolescentes fazem. O título era assim, ó, texto 1. Adolescentes que passam muito tempo no celular são mais infelizes, aponta estudo. Especialista recomenda limitar o uso em, no máximo, duas horas por dia. Você tá lembrado que esse texto trazia algumas discussões de um estudo sobre psicologia, né? De um estudo de psicologia sobre essas condições emocionais dos adolescentes que ficam bastante tempo na internet. Vou retomar com você, através de tópicos que a professora fez, pra retomar essa notícia, pra gente não ler novamente essa notícia, porque você já conhece. Vamos lá? Os parágrafos da notícia. Aí a gente tem... Ah, antes eu tenho que fazer um entrando no tema, né? É verdade. Eu sempre faço um entrando no tema com vocês e a gente vai fazer, não vamos esquecer. Olha lá, gente. Entrando no tema, eu coloquei aqui pra você uma perguntinha, né? A gente tá falando, né? Esse tema aí do uso dos aparelhos digitais, do tempo na web. Então, na letra A, no exercício aí, a professora perguntou. Você conseguiu verificar como está o seu tempo no uso da internet? Em que redes você gasta mais tempo na web? Nas aulas anteriores, a gente falou sobre a gente monitorar o nosso tempo. E eu quero saber se você conseguiu monitorar. Se você conseguiu pensar, perceber, durante o dia ou na semana, quanto tempo você tá gastando. Segunda coisa que eu perguntei, em que redes você gasta mais tempo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, vou dar um tempo e você faz. E a gente já volta. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu até achei bastante admirável o tempo que eu usei. Então, eu chamo você para fazer isso, de repente, acho que você vai descobrir, vai ficar aí admirado também como eu. E aí, de repente, rever os seus horários, aí o seu tempo na internet, tá certo? Claro que você deve conhecer outros aplicativos, você deve conhecer configurações, etc, que também fazem isso. O que eu estou trazendo para você é que é possível a gente administrar, gerenciar o nosso tempo na internet, para que a gente saiba aproveitar bem aí tudo o que a gente faz, tá certo? Ok, voltando então para a notícia lida, né? A notícia lida fala, quem fica muito tempo no celular é o quê? Ele fica um pouquinho mais triste, depressivo, etc, né? É isso que a notícia trouxe para nós. Vamos ver isso com calma. Vamos lá. Na notícia que a gente leu, a gente revisando o tema, a gente viu que ela apresenta um resultado da área da psicologia sobre o uso dos aparelhos eletrônicos, né? Segunda coisa que a gente viu dentro da notícia, informação que a gente leu. A pesquisa foi liderada por Jan Twenge, professora de psicologia da Universidade de San Diego, na Califórnia. A professora fez um tópicos aqui para você. Também vimos que os sujeitos da pesquisa, quem participa da pesquisa? 50 mil estudantes americanos, entre 12 e 17 anos, né? Então, esse é o nosso sujeito de pesquisa. Também vimos na notícia lida que as questões da pesquisa eram sobre o quê, né? O que que nos perguntaram para esses 50 mil adolescentes? Sobre o tempo dos adolescentes com aparelhos eletrônicos e sua satisfação com a vida, sensação de felicidade. Qual foi o resultado? Quanto mais tempo ficam nos aparelhos eletrônicos, menos se relatam condições de felicidade. Então, essa foi a dinâmica do resultado. Então, a pessoa, né? Os sujeitos adolescentes que mostraram que ficavam mais tempo, nas perguntas sobre autoestima, nas perguntas sobre satisfação da vida, sobre alegria e felicidade, eles mostravam aí uma dose inferior disso, né? Pontuação mais negativa. O que é inverso para quem ficava menos. Mais felizes são os que aliam, isso é a pesquisa que trouxe, os exercícios físicos e interações sociais ao uso destes aparelhos. Então, eles aliam uma coisa com a outra, certo? Na notícia lida, então, essa é a nossa revisão da notícia lida. Agora, a gente volta para discutir o tema dentro desses aspectos. Letra A e letra B para você. Na letra A, você acredita que uma pesquisa como essa, num exercício aqui que a gente vai fazer, pode ajudar você a viver melhor? Você é adolescente, né? Justifique. Na letra B, relacionando essa notícia, há uma reportagem que afirma. Então, veja, nós lemos a notícia, revisamos agora essa notícia. E aí, eu trouxe um trechinho de uma reportagem para você. Ela diz assim, uma reportagem, dá super interessante. Abre aspas, reportagem diz assim, A busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. É ela que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casas, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigos, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Você concorda com isso e por quê? Eu vou te dar um tempo, né? Uma pergunta mais filosófica, perguntas mais filosóficas aí para você pensar. E a gente volta para conversar sobre isso. Tá bom? Vamos lá? Música 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 10 para ele, tá bom, gente? Obrigada, Márcio. Eu vou comentar as respostas dele. Na letra A, ele colocou assim, eu coloquei que se você acredita que essa pesquisa ajuda a viver melhor. O Márcio concorda que sim, né? Não só viver melhor, ele viver melhor, mas ele, a família dele, os amigos dele, pessoas que estão próximos a ele, né? Essa pesquisa pode ajudar. Por que eu pedi para justificar o que o Márcio disse? Porque saber administrar o tempo me ajuda a entender onde eu estou colocando aí o meu tempo, o meu esforço, né? A minha vida, porque a vida é feita de tempo, legal? Na letra B, o Márcio concorda, gente, que a busca da felicidade é o combustível para a gente fazer as coisas na vida, né? Então, não só a minha felicidade, mas para fazer, de repente, alguém feliz do meu lado, a família, né? Então, nesse sentido, é sim um combustível para muitas coisas que a gente faz, legal? Ok, agora a gente continua, vamos lá? No texto 2, a professora trouxe um texto para fazer relação, comparar textos que são do mesmo tema, então isso é bacana, porque a gente melhora, amplia o nosso repertório, tá? De conhecimento. Então, vamos lá. Esse texto eu tirei da super interessante, tá? E aí ele diz assim, a busca da felicidade. Pesquisas desvelam os mecanismos do prazer e da felicidade. Como esse novo conhecimento pode melhorar a sua vida? Veja, há discussões sobre isso que dizem assim, há algumas autores e filósofos que dizem que a busca da felicidade, ela é um pouco ilusória, né? No entanto, a gente sabe que, de modo geral, todos estamos buscando a felicidade. E aí o estudo está trazendo algumas discussões sobre isso. Vamos ver. Aqui a gente tem ali, a professora trouxe ali um excerto, depois você pode buscar o texto todo. Veja lá. Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia, concluiu, eu coloquei em vermelho, felicidade é, na verdade, a soma de três coisas diferentes. Prazer, engajamento e significado. Olha que bacana. Claro que a gente está vendo um recorte, tá certo? Há muitas teorias sobre o tema, a gente está olhando um viés aí. A primeira coisa que se soma pra gente pensar a felicidade é o prazer. Veja, sensação de bem-estar. Então, felicidade está ligado a você se sentir bem, ao prazer aí da vida. Segundo, o segundo aspecto da felicidade que o Martin Seligman traz é o engajamento. O que é isso? É o esforço de estar atento ao mundo, participando da vida. O segredo é buscar atividades nas quais se possa usar todo o seu talento. Então, o que ele traz? Pessoas que são felizes, elas se mostram mais engajadas aí na vida, participando de alguma maneira mais ativa, né? E aí a gente pensa aí, uma pessoa que descobre o seu talento, por exemplo, pro esporte, e que se dedica a isso, ela se sente feliz. Por quê? Porque ela está engajada dentro de algo que ela é, tem um dom, tem um talento aí, tá certo? Terceiro, o que a gente viu, a soma então pra essa construção de felicidade, esses três aspectos, o terceiro é o significado. Significado é um aspecto que vem aí do tradicional jeito de conquistá-lo, é o quê? Nas culturas, de modo geral, é a religião, a espiritualidade, né? Que traz esse significado para o ser humano, né? Há milênios, a humanidade encontra alento na crença de que cada um de nós faz parte de uma ordem maior, certo? Então, veja, aqui no caso, o significado. Então, trazendo a importância da nossa espiritualidade, da religião, de se buscar esses lugares aí, desse eu maior, de se encontrar aí nesse lugar. No entanto, o estudioso, ele traz pra nós que a religião não é a única maneira de trazer significado pra vida. Ele traz aqui que um truque, né? Ele traz, então, bom, a religião é tradicionalmente, traz pra nós a espiritualidade nesse sentido. Mas, uma maneira que pode substituir, em parte, é o quê? Pra você ficar mais feliz, é fazer o bem para os outros. Visitar um orfanato, ajudar uma criança a fazer lição de casa, dar um presente útil, né? Então, traz significado pra sua vida. A gente sabe muito bem disso, depois a gente conversa um pouquinho mais, tá? Exercício 3 sobre isso. Então, nós lemos uma notícia anterior que a gente já conhecia. Agora, a gente lê um trecho de uma reportagem da Super sobre a busca da felicidade e o que é esse conceito, de acordo com essa reportagem. Pergunta pra você. Letra A, letra B, letra C. Na reportagem da Super e na notícia, há uma discussão em comum. Qual é a discussão? Estamos comparando. Letra B. Segundo a reportagem, a felicidade está ligada ao prazer, engajamento e significado. Explique. Explique o conceito que ele traz ali pra nós. Letra C, podemos dizer que a felicidade pessoal tem a ver com autoconhecimento? Por quê? Eu quero que você pense, faça aí as suas respostinhas e a gente volta pra conversar sobre essa análise de textos e desse tema tão importante. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Eu quero que você pense, faça aí as suas respostas. Conseguiu, faça aí as suas respostas. Conseguiu, faça aí as suas respostas. Aqui também a gente, faça aí as suas respostas. Então, faça aí as suas respostas. A professora, faça aí as suas respostas. A professora, faça aí as suas respostas. E aí, faça aí as suas respostas, faça aí as suas respostas. E aí, faça aí as suas respostas. Ela é uma regra, tá? Ela é uma regra, tá dentro da norma culta, da gramática normativa, das regras de contextos formais. Então, assim, tem como, né? Como que eu posso fazer, né? É memorizar, né? Então, eu memorizo a palavra e memorizo o complemento. Vamos ver isso? Regência nominal. É a maneira de um nome relacionar-se com os seus complementos. Nome dentro da gramática, dentro então da morfocintaxe que a gente tá falando então agora, a gente tá falando de quê? De substantivo, adjetivo e de adverbio, certo? Então, quando dentro da gramática a gente fala de nomes, a gente tá falando dessas três classes gramaticais, tá certo? Então, o que que seria a regência nominal? É, o substantivo ele vai precisar de um complemento. Qual seria? Determinados substantivos precisam de um complemento. Qual é o complemento? Que preposição? Normalmente são preposições. Adjetivo, qual é o complemento que esse adjetivo ou aquele precisa, certo? Então, a gente vai observar isso. Vamos lá? Primeiro, vamos entrar num exercício pra gente dar uma aquecida. Veja lá. Releia o trecho abaixo, extraído da notícia. Tem o trecho, tá em vermelhinho ali pra você. E aí a letra A. Os termos destacados completam o sentido de qual palavra desse trecho, tá? Eu não vou ler, você vai ler e depois eu leio com você pra gente corrigir. Tempinho e aí a gente volta pensando regência nominal dentro da notícia. Tchau, tchau. 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 Veja, completa o sentido da palavra despendido. Despendido significa gasto, o tempo que você gasta na internet ali. Veja ali, os termos destacados, completa o sentido da palavra despendido. Quais são os termos? Com amigos e exercício. O tempo despendido, com amigos e com exercício. Com é uma preposiçãozinha, não é isso? Ok. No exercício B, na letra B do exercício 4, a gente continua pensando sobre isso. Veja lá. Que outra palavra com o mesmo sentido poderia ser empregada em substituição à palavra indicada como resposta à pergunta anterior? Aqui é um exercício de vocabulário. Quanto mais você tem vocabulário para substituir palavras, é melhor, não é isso? Evita a repetição, você mostra uma riqueza no teu vocabulário fundamental nos nossos estudos de língua portuguesa, né? E nas nossas atividades sociais que utilizam a norma culta. Vamos ver lá? Vou te dar tempo e a gente volta para conversar. Tchau. 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 Quais seriam os termos, não é isso? Então, veja, a gente tem ali, o professor já deu aí um gabaritinho, né, anteriormente. Sugestão, gasto, empregado, né? Então, despendido, despendido é um termo mais formal que a gente usa. Normalmente a gente usa mais o quê? O gasto e o empregado. Mas despendido é um termo também que significa essa ideia de gastar tempo, de usar o tempo, né? Então, olha que legal, você tem uma palavra a mais para utilizar no teu vocabulário, certo? Exercício ali, a gente tem ainda só retomando um pouquinho regência, que a professora colocou aqui para você um flashback. Em geral, a relação entre um nome e o seu complemento é estabelecida por uma preposição. O que a professora está dizendo? Usei a palavra, a palavra precisa de um complemento. Que complemento é esse? Na regência nominal, normalmente preposições. Peguei o quadrinho de preposições que você já conhece das nossas aulas anteriores, tá? Para você lembrar, você pode memorizar essas preposições aqui. Veja um exemplo. Ele tentar aumentar o tempo gasto com amigos e exercícios. Com, aí você tem. Gasto, gasto com. Então, veja que o termo gasto, ele exige o complemento com, certo? Certo? Beleza. Vamos para um quiz para pensar a regência, continuar um pouquinho? Vamos lá. Em, vitória é curiosa por natureza. Curiosa é um termo, é o quê, gente? É um nome na gramática. Quais nomes, né? Qual nome? Que classe é essa? Que nome é esse? É um adjetivo, não é isso? Traz uma qualidade da vitória. Então, veja, é curiosa por natureza. Letra A. A regência nominal se estabelece entre curiosa mais é, verbo. Ou letra B. A regência nominal se estabelece entre curiosa, adjetivo, mais por preposição. Tá fácil? Tempo, você faz, a gente volta. Tchau. 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 Tchau, tchau. Então, você... Tá fácil, né, gente? Olha lá. Letra B. Por quê, gente? A regência nominal, a regência do nome. Não tem verbo nisso aqui. Não tem verbo nessa ideia que a gente tá trabalhando nesse momento de regência nominal. A ideia é o nome, tá? Então, veja. A regência nominal se estabelece entre um adjetivo, que é um nome na gramática. A gente falou três nomes, não é? Substantivo, o adjetivo e advérbio, tá? Por isso, conhecer a gramática fundamental, as classes gramaticais. Porque agora a gente vai estudar a regência nominal, a gente já se lembra, tá? Então, veja. O adjetivo mais uma preposição, que é por, que tá lá no nosso quadrinho. Não pode ser com verbo. Por quê? Porque a gente não está falando de outro tipo de regência. A gente tá falando da nominal. A nominal estabelece-se com um nome e uma preposição. Quer dizer, aquele nome, ele precisa de um termo que complementa. E esse termo é uma preposição. E a gente, na norma culta, precisa saber qual é a preposição que se usa, pra não usar uma preposição inadequada nos contextos formais de uso da língua. É óbvio que se você está num contexto informal, ou se tem alguém aí, de repente, que não é escolarizado, que não foi pra escola, que não pôde ir pra escola, e ele vai estar utilizando, isso tá dentro de um contexto informal, né? Então, assim, a gente tem uma outra variação linguística. Agora, é óbvio que num contexto formal, eu preciso cuidar com esses detalhes da norma culta. Segundo, aí, na continuação, exercício 5. O exercício é sobre regência. A gente tá aquecendo, nós vamos ter mais duas aulas sobre regência. Você vai ver, você vai perceber aí que não é tão difícil, que é só você ir memorizando as palavrinhas, que o nosso dia a dia, às vezes, isso já tá até, aí, a gente já sabe, já tá dentro de nós aí esse conhecimento gramatical, tá bom? Vamos lá. Tente lembrar qual é a preposição necessária nessas regências. Veja, a letra A, nem todos tinham antipatia, ele. Qual é a palavrinha que vai aqui? Qual seria a preposição que cabe aqui? Né? Veja, tem uma regra, tem aí, dentro da regência nominal, há uma palavrinha que cabe aqui, pode ser uma ou mais, muitas vezes, tá? Pode ser, de repente, duas, dois tipos de preposição que cabem aqui. Você vai tentar colocar na frente pra gente ver se você acertou. Na letra B, estou imune a quê? Ao vírus, estou imune de vírus, estou... como que é isso? Letra C, as receitas estão acessíveis a todos, de todos, com todos, né? Então, vamos lá? Vou te dar um tempo, você vai fazer e a gente volta pra conversar, corrigir e fechar. Tchau! 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 E aí, você conseguiu colocar as palavrinhas lá, né? Vamos ver? A professora colocou aqui pra você, a regência da palavrinha antipatia, que é um substantivo, tá? Ela tem três aqui, tá? A gente poderia usar, nem todos tinham antipatia a ele, nem todos tinham antipatia contra ele, ou nem todos tinham antipatia por ele. Eu creio que a gente usa bastante por ele, né? Certo? Letra B, estou imune a vírus ou estou imune de vírus? A gente tava conversando aqui nos bastidores e a gente observou o quê? Quando a gente diz estou imune a vírus, a gente tá falando a vírus de modo geral, certo? Então, a gente mantém aí a preposição a e vírus. Se eu dissesse assim, estou imune ao vírus, então, a preposição mais o artigo o, como no sentido aí de vírus masculino, a gente poderia estar fazendo referência a um vírus específico. Se a gente for pensar, aí a gente poderia pensar aí ao Covid-19, tá certo? Então, ao ficaria específico, determinando aquele vírus a um vírus geral, né? Uma ideia geral aí do vírus, tá? E de vírus também é possível. Na letra C, a gente tem as receitas estão acessíveis. Acessíveis aqui. Então, acessíveis a todos. Então, o acessível, ele sempre vem aí com a ideia de um complemento preposicionado a, tá certo? Muito bem, começamos a pensar regência. E agora, o que a gente faz, professora? A gente memoriza, tá? A gente tem que ir memorizando. Eu já vi casos de alunos que fazem listinhas, opa, fazem listinhas, sabe? Então, coloca a palavrinha. Tem na internet pronta essas listinhas, elas estão prontas. Você pode, de repente, imprimir, colar em algum lugar pra você não esquecer. Gente, é assim que a gente estuda, tá? Então, às vezes, você imprime, coloca lá num lugar ou no teu cantinho de estudo. Sempre dá uma olhadinha. Muito legal. Você vai memorizar. Não vai esquecer mais e vai poder estar usando isso nos seus textos, na sua fala, etc. Tá certo? Vamos continuar e vamos fechando a nossa aula com um quiz. Olha lá. A agência nominal diz respeito à relação do nome com o seu complemento. É verdade? Sim ou não? Tempo pra você fazer? Pra você só fortalecer aí esse estudo e a gente volta. Tchau. 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 Você conseguiu fazer, né? Porque isso já tá claro pra você. Verdadeiro relação de nome com o seu complemento. Vamos resumir e fechar a nossa aula lembrando o que a gente fez? A gente comparou os textos que abordam o mesmo tema. Nós comparamos a notícia e comparamos uma reportagem que trabalhava com o texto, né? Com o mesmo tema, tá certo? Segundo, a gente começou a pensar a regência nominal aí nessa ideia de voltar a discutir esse tema que a gente já discutiu. Começamos a repensá-lo, tá certo? Nós observamos a relação de subordinação. É subordinado, né? O nome está subordinado aí àquela preposição dentro da oração, tá? E retomamos o conceito de nome na gramática. Adjetivo, substantivo e adverb. E as preposições que você tá vendo que elas são pequenininhas, mas elas são fundamentais no estudo da gramática, tá certo? Bom, a gente fecha por aqui. Obrigada por estar aqui. Participe das aulas, continue estudando e até a próxima! Tchau, tchau!